Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Pico do Lopo em Extrema e explicar as vantagens, as desvantagens e os custos entre fazer essa trilha com uma agência de turismo ou de forma autônoma. Então segura aí que vem muita informação bacana para a sua próxima viagem. O Pico do Lopo está localizado em Extrema, bem na divisa com a cidade paulista de Joanópolis e consiste numa caminhada de aproximadamente 3 km com 100 metros de desnível. Chegando em Extrema você seguirá as placas de Pico do Lopo e rampa de voo livre e depois de uma bela subida, mas que é acessível para qualquer tipo de veículo, pois você encontrará trechos variando entre asfalto, calçamento de paralelepípedo e cascalho até você chegar nas rampas de voo livre, onde já se tem uma bela vista da região. Seguindo mais 900 metros, você chegará nas antenas de comunicação e neste ponto há um estacionamento do lado esquerdo. Aqui começa a primeira diferença entre a última vez que eu fui no Pico do Lopo em julho de 2011. O carro ficava estacionado nas antenas e a trilha começava beirando a entrada de um condomínio de chacras 150 metros à frente e atualmente foi feita uma construção bem na entrada da trilha antiga. E está sendo divulgado que agora a entrada é por dentro de uma pousada que fica a 900 metros da portaria, entrando o condomínio adentro. Parei o carro na pousada, que cobra 20 reais pelo estacionamento e o deuse da piscina, além da utilização de uma trilha interna bem batida e sinalizada, que passa por uma estrada interna até chegar numa cerca antiga que provavelmente delimita o final do condomínio, e onde a atual trilha encontrará com a trilha antiga, que segue para o Pico do Lopo. Esta mudança acabou encurtando o caminho em pouco mais de 200 metros. Após a junção da trilha, ela continua bem batida e sem grandes dificuldades técnicas, sendo bem sombreada e gostosa de se fazer, ideal para pessoas que estão iniciando no trekking. Mais à frente, chegaremos num descampado de pedra, onde poderá ser avistado o setor industrial de extrema, e em mais alguns metros, entramos para dentro da mata e seguiremos a trilha passando por algumas clareiras, onde é comum as pessoas acamparem. E para a saída da Pedra do Cabrito, com um bom visual para o lado de Joanópolis. Depois de 2.300 metros a partir da pousada, chegaremos num descampado de pedras chamado Pedra das Flores, onde se há uma visão muito legal da represa de Joanópolis, ou Represa do Jaguari, e da cidade de Joanópolis. Ainda faltam 700 metros para se chegar na chamada Pedra do Cume, ponto culminante da serra, e para isso entraremos na mata novamente, primeiramente desceremos a trilha bem sombreada e marcada, até iniciarmos uma subida, que sairá num ponto onde será necessário fazer uma pequena escalaminhada. Neste ponto, havia uma corda para ajudar na subida, mas que foi retirada por algumas das várias agências que exploram o local, e que colocam a sua corda para os seus clientes terem o apoio para subir. E depois eles sobem e tiram a corda para evitar que os montanhistas autônomos utilizem a sua corda. Mesmo sem corda, com cuidado, é possível subir este trecho, mas se você preferir, há a possibilidade de contornar a pedra pelo lado direito. Ao contornar a pedra, fique atento, pois apesar da pedra ser bem áspera e haver alguns galhos para apoio, essa rocha é muito exposta, e em caso de mau subito ou escorregão, um acidente poderá acontecer. Se for passar por aqui, dê preferência por ir sentado ou agachado. Ao completar o contorno, você verá uma pequena trilha plana que te leva ao mesmo ponto de quem subiu pela corda. O importante, seja subindo a fenda sem corda ou contornando pela pedra exposta, é não assumir riscos desnecessários e não ir além do seu limite. Este é o único ponto da trilha que gera certo congestionamento de pessoas, pois as agências colocam a corda para seus clientes subirem e depois retiram. E dependendo da quantidade de grupos, isso gera um certo acúmulo de pessoas neste ponto. Depois que você passou deste ponto, é só andar pelas pedras até chegar na Pedra do Cume, que possui 1.700 metros de altitude e há uma placa informando esta pedra. Mas passando por ela, é onde normalmente o pessoal aprecia a vista 360 graus do local. Ao andar pela trilha do Pico do Lopo, você estará na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas e aí, vale a pena fazer esta trilha de forma autônoma ou contratando uma agência? Essa trilha é muito simples de ser feita e há muitas agências que levam seus turistas no Pico do Lopo. E um pacote indo num grupo de 10 a 15 pessoas custa aproximadamente entre 140 e 170 reais por pessoa. Se você fizer esta trilha de forma autônoma partindo de São Paulo e indo num carro baixo, visto que não é necessário 4x4 para se chegar no estacionamento do Pico do Lopo, num grupo de 4 amigos, seu custo de gasolina não passará de 150 reais, ficando 37,50 por pessoa, mais 9,20 de pedágio, ou seja, 2,30 para cada pessoa, e mais a entrada individual de 20 reais, totalizando menos de 60 reais por pessoa, bem menos da metade do que fazendo este passeio com uma agência. O outro ponto positivo é autonomia e liberdade para ficar o quanto tempo quiser no atrativo, coisa que estando numa excursão você não consegue fazer. Por outro lado, estando com uma agência, você não precisará dirigir até a extrema e normalmente as agências providenciam seguro de acidentes pessoais para seus clientes. E aí, como você prefere fazer esta trilha? Conta aí nos comentários. Na descrição do vídeo você encontrará o tracklog desta trilha com todos os pontos de referência citados no vídeo. Ainda é possível acampar no lopo, sem custos extras, além de montar roteiros de travessia, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Bem pessoal, este foi o vídeo do Pico do Lopo em extrema. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!